Eu não sei o que fazer, a minha agenda não lota, não lota a minha agenda. Será que é uma crise nacional? E será que é o mês que está fraco? Será que sou eu ou será que é todo mundo? Aí que tá, o mercado fatura mais de 50 bilhões por ano. Existem mais de 150 milhões de pets no Brasil. A cada dia que passa tem mais animais domésticos e o faturamento aumenta mais ainda. Todo dia abre uma loja gigantesca. Por quê? Me fala, por que a sua agenda está fraca? Não tem como a sua agenda estar fraca. Olha o faturamento, olha a quantidade de animais. Não tem como a sua agenda estar fraca. A sua agenda tem que estar lotada, cheia de cachorro, de duas a uma. Ou o seu serviço é muito ruim, uma bosta, ou você não tem diferencial nenhum. E também pode ser que você use produto ruim, você não tenha se capacitado ou algo do gênero. Meu, o negócio é o seguinte, tá todo mundo com a agenda lotada. Por que a sua está fraca? Me conta, por que a sua agenda está fraca? Você já conseguiu olhar o seu pet de cima e ver todos os erros que possivelmente pode estar fazendo isso acontecer?